Oi gente, tô aqui hoje pra gravar um vídeo de como cortar apliques do Tudo Para Beleza. Vamos lá então? Gente, isso aqui é uma cabeça que pode ser comprada no Mercado Livre, ela é própria pra isso, pra apliques e perucas, ó. É pra isso mesmo, viu? Ainda bota esse gírio porque a gente pode usar química, né? Primeiro desembarassar os fios. Você vai ter que ter o seguinte, um pente. Tá, tá, a ponta tá ressecadinha, vamos cortar ou tá muito comprido, não. Não gosto de tão comprido, aí você vai lá. Tá cortando, é super fácil, ó. Aqui vai ser a medida. Aqui vai ser a medida e vai numa linha reta. Eu sempre recomendo cortar reta ou em U, porque se você quiser fazer camada, você usa duas telas. Sempre com uma diferença assim de 10 centímetros, aí vai ficar uma camada ótima. Lembrando que essa aqui é uma tela de 80 centímetros, agora vai ficar com mais ou menos o quê? 50? 55? Só medindo depois que eu... Você penteia pra ver se as pontinhas estão certas. Ó, tá bem maior. Pode pegar o cilho do pente. Pode pegar o cilho do pente. Essa escova não tá... Essa tesoura não tá muito boa, mas... Quanto mais afiada a tesoura, melhor que você é. Aí, agora é só ajeitar as pontinhas. Linha reta. E tá pronto. É isso, gente. Bem fácil, bem prático. Um aplique bem comprido, a gente encurtou. Se você acha que o seu aplique tá muito... Muito comprido, você pode encurtar. É bem fácil, ó. Coloca na cabeça. Se você não tiver uma cabeça em casa, você pode calçar no... Numa gaveta. Você pode pedir pra um amigo segurar e cortar. Só que sempre, né, cuidando com a linha reta numa tesoura boa. Que não ficou tão bem cortada, né, mas depois eu lavo umas pontinhas. Tá tranquilo. Beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.